Nossa, que rio de disparo. Nossa, que rio de disparo. Nossa, 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 nossa. Agora eu vou poder mostrar pra todo mundo que eu sou a melhor policial e não preciso de ninguém junto comigo, não. Nossa, eu vou até... Cadê? 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 Ai! Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Onde que tá? Onde que tá? Será que tá aqui? Será que tá aqui? Será que tá aqui? Será que tá aqui? Ué. Ué, eu ouvi o que é rio de disparo aqui. Oxi. Aparece coisa aqui e não tem ninguém? Será que tá na loja? Não tem ninguém na loja. Oxi, não tem nada. Eu, hein? Acho que eu tô ficando, né? Doida. Vou dar mais um rolê pra ver se eu vejo alguma coisa aqui em volta. Oxi, barulho de novo. Barulho de novo, barulho de novo. Barulho de novo. Nossa, 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 nossa. Nossa, é que eu tô toda descontrolada também. Pelo amor de Deus. Ô, caralho! Meu Deus do céu, B. Calmou. Calmou que foi o drop tático. Foi o drop tático. Será que tá pra baixo aqui? Será que tá... Não, não. E esse gordinho aqui? Uai. O que que esse NPC tá fazendo aqui? Será que dá pra clicar nele? Será que é uma lojinha nova? Oxi. Será que é lojinha nova? Você me chamou de gordinho? Não. Eu não tô pensando nisso não, doutora. Que isso, doutora? Peraí! O senhor tá aqui numa hora de riso. Eu vou levantar a mão aí pro ar. Não, não, não. O que que você tá fazendo aqui? É você que tá atirando? É você que tá atirando? Ô, doutora, eu não mudei tiro não. Eu não tenho nem coragem de fazer isso, acredita? Eu sou da igreja. Eu sou da igreja. Pastor raposo, entendeu? Raposo? Não conheço assim, não. Vou tá ogemando o senhor aqui pra mim, pra sua segurança. Você vai estar ogemando, doutora? É, pra mim, pra sua segurança. Você vai me levar pra onde? Eu vou ver se você tem arma aí. Tem não, tem não. Certeza? É, certeza. Precisa me revistar. Me desaljeima que eu vou no P2 da tua moto, entendeu? Vambora. Não, mas pra onde? Ué, em qualquer lugar que você quiser, doutora. Não, não, não. Você disse que não tem coisa, eu não posso te revistar. Não, não, não. Eu acho que tá. Então eu vou fazer o meu serviço. Doutora, ó. Deixa eu... Que doutora, o quê? Ah, você não fez isso, não. Eu vou junto com você, doutora. Vambora. Ah, quê? Não, não. Eu vou te mostrar como é que anda. Eu vou te mostrar como é que anda, doutora. Não existe uma defesa. Sai da minha moto. Sai da minha moto. Sai. Sai. Sai da minha moto. Sai da minha moto. Sai da minha moto. Eu falei pra você sair da minha moto.